Música Mesmo com a Covid-19 a trocar os planos a muitos festivais, a organização do Iminente não baixou os braços e o panorâmico de Monsanto tem sido uma residência artística. Impossibilitados de manter o dito programa normal, o festival que acontece em Lisboa reinventou-se e este ano tornou-se no Oficina Iminente. Por estes dias o espaço ganhou quatro obras de arte pública da autoria de Aca Corleone, Ed Fuel, Tamara Alves e Wasted Rita. A Galeria Underdogs no âmbito do festival Iminente é a curadora artística e este ano desenvolvemos um parque de esculturas que está relacionado com o nosso programa de arte pública com a Câmara Municipal de Lisboa e com a GAL. E temos aqui para apresentar para vocês quatro esculturas permanentes e uma escultura de caráter temporário. A ideia é que as peças, quatro dessas esculturas sejam permanentes e a partir do momento que o panorâmico de Monsanto abrir, as pessoas têm acesso e vai fazer parte do nosso roteiro de arte pública em Lisboa. Todas as peças foram pensadas e concebidas para locais específicos do espaço. Houve quem optasse por aproveitar partes do panorâmico e outros por criar novas estruturas. É o caso de Aca Corleone ou de Tamara Alves. Temos o vitral do Aca Corleone, que é a maior peça deste ano. Ele basicamente revitalizou um vitral que já não existia, só haviam as estruturas. E a partir de películas em vidro e também a inspiração foi muito das próprias igrejas. Mas a peça chama-se Igualdade e traz questões de igualdade, de gênero, de questões que são tão óbvias hoje em dia e mesmo assim ainda não estão resolvidas. Esta peça, acho que de uma forma literal, tentei retirá-la do universo da minha pintura, trazê-la mesmo para o mundo real, na minha última exposição na Galeria Underdogs. Uma das imagens mais fortes centrais da minha peça eram os carros com os lobos, o carro com um embate, um sentimento forte, o lobo, puxar o nosso instinto animal e isso tudo misturado numa história que começa pela noite e quando me convidaram para fazer uma peça de arte pública foi a primeira coisa que me veio à cabeça, foi realmente tirar esses elementos para o mundo real. Além destas quatro peças de caráter permanente, foi também criada para o local uma instalação temporária de Francisco Vidal. A peça é uma homenagem ao ator Bruno Candé, que morreu em julho após ter sido baleada em plena Avenida de Moscavide, no Conselho de Loures. Este ano, a organização do festival vai ocupar o edifício até sábado, dia 19 de setembro. O oficina iminente tem curadoria de Alexandre Farto, mais conhecido por Vils, e da plataforma cultural Underdogs. O oficina iminente tem curadoria de Alexandre Farto, mais conhecido por Vils, e da plataforma cultural do Vils, e da plataforma cultural do Vils, e da plataforma cultural do Vils. O oficina iminente tem curadoria de Alexandre Farto, mais conhecido por Vils, e da plataforma cultural do Vils, e da plataforma cultural do Vils.